Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Muito obrigado Amigos para sempre A próxima canção será uma singela homenagem Ao nosso próximo convidado Cadê o Richard? Ah, está ali Olha a pessoa ao ponto que ela chega da mentideza Não é ele não, sou eu, tá? Mon ami Richard J'adore Edith Piaf e Marguerite Monod Essas chansons que j'ai dediqué a vous E a nos amis français É a nossa canção em homenagem a você Trazendo a saudação do Conselho Espírita francês Convidamos o psicólogo Editor da revista Vinde Lumier E presidente do Centro Espírita Gabriel Delany Convidamos Richard Buono E para a tradução convidamos a senhora Andréa Martin Brasileira, residente em Nice, França Presidente do Conselho Espírita Aplausos Aplausos Agora Desculpe que não falo muito bem português Estou estudando intensivamente português O próximo ano Espero que falo muito bem português E vou falar em francês Dizem Chers amigos Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui C'est pour moi un immense privilège d'être avec vous Para celebrar a fraternidade espírita entre o Brésil e a França La fraternidade espírita é quelque chose de très important Ela é o cimento de nos croyances Croyances Aqui, nós pudemos ver muita fraternidade durante todo o week-end. Eu agradeço a Evandro por ter colocado uma tala vibração na sala. Então, eu gostaria de dizer que, na França, nós nos amamos. A França é o país que viu nação a codificação. Mas o Brésil é o que a su a preservar. A França é o Brasil. A França é o Brasil. A França é a Patria do Evangelho. A França é o Brasil. 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 Houve pessoas extraordinárias no passado, mas hoje ainda há pessoas extraordinárias que trabalham todos os dias. Mas o que eu gostaria de dizer ao nome da toda a França, é que nós vos amamos e não esquecemos tudo o que vocês fizeram. A fraternidade chrétiena começa já dentro do nosso coração. Nós tivemos muitos exemplos aqui, como eu disse antes. E é por isso que eu gostaria também de aproveitar da oportunidade, por alguns agradecimentos. Primeiro, Celia, por essa magnífica convidência. Obrigada por tudo o que você está fazendo pelo Espiritismo. Podemos agradecer a Celia pelo trabalho que ela fez. Há uma enorme equipe. E, justamente, uma equipe maravilhosa de pessoas que estão aqui. Olhe-las. De quem conduce a carro até quem vai fazer assoar as pessoas, que vai veia para que esse congresso se passe bem. A enorme equipe que, desde o motorista, desde toda a organização, que é maravilhosa e muito simpática. Podemos agradecer a essa fantástica equipe. E, para finalizar. E para finalizar, sim. Nós teremos, no mês de outubro, um congresso. Nós teremos um congresso. Ou, bem-sûr, nós seríamos ravis de ver todas as pessoas, mesmo do Brasil. Nós seremos muito felizes se tivermos pessoas do Brasil. Ao longo desse congresso, nós teremos a oportunidade de acolher também Celia. Nesse congresso, vamos receber Celia. 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 Para o lançamento do seu livro traduído em francês. Para o lançamento do seu livro em francês. Como vai ser? Eu perguntei como vai ser o título em francês, mas ainda ele não sabe. Nós vamos receber muitos brasileiros que vão dar palestras e vamos passar para vocês pelo site, pela página. Então, agora, não vou dizer até logo, au revoir. Mas eu vou dizer até breve na França. Aplausos É que Deus te abençoe. Aplausos E que Deus te abençoe. Aplausos Obrigado. Muito agradecido. Nós agradecemos a presença do Richard Buono, pedimos que permaneça no palco por mais alguns instantes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto